Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindos para mais um vídeo da... Hoje eu vou com o telefone mudo no tom original da gravação Então eu vou fazer hoje pra vocês, espero muito que vocês gostem, tá bom? Então ó, se inscreve no canal, dê seu like importante, ativa o sinal, não esquece, belezinha? Então, bora começar o vídeo Vamos lá então pessoal, começando aqui o vídeo de aula da música telefone mútil para a dura original da gravação Vou passar pra vocês as frases, bonitinho, então fica até o final da videoaula, beleza? Começando o vídeo Vamos lá, vamos lá. 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 Então vamos lá. Vamos lá, começando aqui é o seguinte, a primeira chamada do baixo, essa chamada do baixo é como se fosse a escala... O que? Você faria no baixo, se você tem uma noção já de escala no baixo, é fácil matar a charada, você vai fazer... E seria o início da escala... E seria o início da escala de mi, tá? Mi, fá sustenido, sol sustenido, lá, si, dó sustenido. Certo? Certo? Então você faria esse início... Agora vai entrar, ó... Agora vai entrar, ó... Pegando aqui, ó... O mi, fá sustenido, sol sustenido... E entrou em terça, no fá sustenido com o lá. Certo? 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 Agora fez aqui, ó... Mi com o sol sustenido, ó... Certo? 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 Tá vendo? Certo? 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 Essa então seria a primeira parte Segunda parte Você vai fazer Dó sustenido, Ré, Ré sustenido Agora você vai entrar em sexta Arpejando Vai fazer o sol sustenido Com o Mi Duas vezes Fez o fa sustenido Com o Ré uma vez Aí você vai fazer o Mi com o Dó sustenido duas vezes Fez aqui o Si com o Ré Uma vez E voltou no Mi com o Dó sustenido em clichê Fazendo um efeito Tá? Então vamos lá, primeira parte Segunda Aí você vai fazer de novo Repete a primeira parte Agora a diferença é que você fez aqui no sol sustenido com o Si Então ó Depois que antes você entrou aqui no Mi Com o sol sustenido Você vai mantendo o sol sustenido e vai adicionar aqui o Si com o dedo 5 Ó Tá vendo? Então ó Aí você vai voltar normal de novo Fá sustenido com Lá Mi com o sol sustenido Dó sustenido Fez o Lá em clichê Sexta Em clichê Dó sustenido com o Lá Repete a frase Repete Agora Você vai fechar aqui no Dó sustenido com o Lá Em clichê Tá? Então vamos aqui de novo Ó Essa frase aqui do baixo Ó Você tá pegando no Lá Você tá pegando Lá Sostenido Fá sustenido No baixo E continua o ritmo Então seria Ritmo de Guaranha Ó Ó Fá sustenido com o Lá Certo? Então no baixo aqui, ó. No baixo, ó. Você vai fazendo Ré. Ré Guarana. Lá. Lá sostenido, Fostenido, Mi. Volta pro Lá. Ré. Lá. Lá sostenido, Fostenido, Mi. Lá ritmo de Guarana. Beleza? No final da música. Você vai fazer, ó. Lá sostenido, Ré com Mi. Entrando em terça. Lá sostenido com Mi, ó. Aí pegou o Ré com o Fostenido em terça. Voltou no Lá sostenido com o Mi. E aí. Agora, ó. Pegou o Mi com o Sol sostenido. E pegou o Sol sostenido com o Si. Tá vendo? Então, ó. Voltou no Mi com o Dó sostenido. Ré com o Fá sostenido. Ré com o Si. E fechou no Dó sostenido com o Lá. E fez um arpejo em Lá com o Clichê. Décnica de arpejo. Foi agora com o efeito. Hino e voltando. Certo? Esse seria o final da música. E aí. Fechou? Pra você acompanhar a música, Ré Maior, Lá Maior, Mi, Ré, Mi, Lá. Então, você vai fazer... Aí faz um Lá. A primeira frase você pode fazer um arpejo no Lá. Aí você vai fazer um jogo de sexta arpejando. Dó sustenido com o Lá. Si com o Sol sustenido. O Lá com o Fá sustenido. E vem até o Mi. Então, ó. Mi, Ré, Lá. Faz um jogo de frase, voltando, ó. Em terça. Lá com o Dó sustenido. Si com o Ré. Dó sustenido com o Mi. E você faz o baixo igualzinho, ó. Dobrando. Ó. Tá vendo? Só que você faz em terça. Vai fazer aqui, ó. O Lá, o Si e o Dó sustenido. Ré. Ó a frase. Agora a frase aqui, ó. Você vai fazer Lá com o Dó sustenido. Sol sustenido com o Si. Fó sustenido com o Lá. E entrou no Mi. Acorde natural. Ré. Lá. Aí a frase. Vai entrar no refrão. Ré. Ré. Aí faz o arpejo normal. Faz a mesma frase que eu mostrei antes. Só que agora em sexta é normal. Em escala. E faz um arpejo. E. Tá vendo? Você pode fazer de novo, ó. Ou. Eu tenho essas duas formas de você poder fazer. E brincar. Na hora de tocar. Ah, Pedrão. Mas como é que eu faço isso? Você tá fazendo e não tá entendendo. É porque, gente. É um jogo simples. De terça ou de sexta. Quando você tem a noção. Dessas técnicas. Você pode aplicar em escala. Em clichê. Em arpejo. Botando essas técnicas juntas. Tá? Então, quando eu falo pra você. Que técnica na mão. É batata. É porque é. Porque te dá a visão disso. Se você não tem isso. Você vai ficar sempre perdido. E sempre copiando. O que eu. Ou outro colega da profissão. Está fazendo. Então, é importante que você estude as técnicas. Pra poder aplicar esse tipo de coisa. Esse tipo de frase. Não é apenas frase qualquer. Elas são montadas a partir. De técnicas. Tá? Então, fica a dica pra você aí. Se você quiser aprender tudo isso. De uma forma simples e fácil. Aprender mesmo na prática. Primeiro link da descrição do vídeo. Melhor curso online do Brasil. Aproveita. Vai lá. Que eu tenho certeza que eu vou te ensinar muito. Você também vai aprender muito. Beleza? Então, pessoal. Basicamente isso. Acordes retos. Ré. Lá. Mi. Ré. Lá. E tem as frases. Ou. Tudo frase de técnica que você utiliza na música. Beleza? Ritmo do baixo de Guarânia. Acompanhando o mesmo acorde. Você faz o ré. Ré. Lá. Lá. Mi. Tá? Lá. MÚSICA